Todas as manhãs O continente grita de dor Rebenta-nos costuras De mort, o medo e o terror São dias feitos a lourdes Do Paraguai a Puerto Rico Salvador às Honduras De Bolívia a Guatemala Argentina ou Sí Argentina, Argentina, Argentina Argentina, Argentina Descem das montanhas Para por via e assassina Que te levanta as entranhas Capacita em cada esquina Todas as manhãs o sol espelha Bota nas mentes escuras O sangue chora e esgueia Na palada nas tripaduras Do Paraguai a Puerto Rico Salvador às Honduras De Bolívia a Guatemala Argentina ou Sí Latinoamérica 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 Italo Á Madrid Á Var Á Á Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri